Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o que levar no dia da prova do ETR Integrado 2024.1 que será agora no final do ano. Muitos estão perguntando aqui no meu canal e estão com dúvida nessa informação, saber o que levar no dia da prova. Então eu vou estar explicando a vocês aqui através desse vídeo. Quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Tove do canal Matemática Visuals MT e estou aqui para ajudar vocês aqui com essas informações. Então vamos lá. O que levar no dia da prova do ETR Integrado? Então vocês precisam, no ato da sua inscrição, você vai fazer a sua inscrição. Ao finalizar a inscrição, vocês vão levar o cartão de inscrição. Vocês vão imprimir esse cartão de inscrição para levar que ele tem uma numeração que vocês têm acesso à sua prova. Segundo passo, uma caneta. Leva uma caneta, preferência que seja transparente, preta ou azul. Pode levar as duas, preta ou azul, para que seja transparente. Pode levar lápis em alguns locais de ETRs, são liberados para você fazer com lápis. E outros locais não são liberados. Então, por via da dúvida, como você não sabe qual ETR que vai ser liberado, o melhor é você não levar o lápis, nem levar a borracha. Tá bom? Outra situação. Posso levar folha branca para fazer o cálculo lá? A resposta é não. A única folha que vocês vão levar é o cartão de inscrição. Com todos os dados seus lá. Lá no próprio ETR, eles vão disponibilizar para você um pedaço de papel para você fazer o cálculo lá de matemática, você marcar aí na sua prova. Lembrando que a prova é digital, né? No computador, não é feita no próprio papel. Os seus cálculos, vocês poderão fazer no papel que eles vão disponibilizar para você. E se por acaso o meu cálculo preencher todas as folhas, eu tenho direito a mais folhas? Sim. Quando você finalizar o seu cálculo, você levanta a mão, chama o monitor e diz a ele que você precisa de mais folha, mais papel para fazer o seu cálculo. E aí ele vai recolher aquele papel que ele deu a você, todos os rascunhos, joga fora, e depois ele vai dar um novo papel para você para você finalizar a sua prova lá. Tá bom? Então, de antemão, resumindo o que a gente já falou aqui, eu preciso do cartão de inscrição, né? Preciso levar a minha identidade também, que é fundamental para poder identificar você. Uma caneta transparente, tá? Preta ou azul. E mais nada, tá? Porque lá você vai receber o papel para fazer os cálculos na prova de matemática. Tá bom? Lembrando que a prova tem duração de uma hora. São das questões de matemática, das questões de português e o tempo que vocês precisam ter para poder fechar a prova, enviar a prova, você tem que ter um tempo menor do que uma hora, porque uma hora já fechou a sua prova. Então, tenta fazer a prova em menos tempo possível para poder dar tempo de revisar e você só vai enviar. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí Obrigado.